O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, anunciou investimento de R$ 57 milhões em obras de recuperação de estradas que dão acesso ao Parque Nacional da Serra da Canastra, em São Roque de Minas. A ordem de serviço para o início da execução das obras foi assinada na última quarta-feira, em Brasília, e contou com a presença do prefeito de São Roque de Minas, Onésio de Oliveira. Abre aspas, essa obra vai permitir não apenas o acesso à nascente histórica do São Francisco, mas também vai permitir o controle de incêndios na área do parque, além do controle da erosão da principal nascente do Velho Chico e da ampliação da visitação turística ao local, fecha aspas, explicou o diretor-presidente da Codevasf, Marcelo Moreira. Segundo a companhia, a recuperação da estrada, além de proporcionar uma infraestrutura adequada de acesso ao parque, tem por objetivo promover a proteção da nascente histórica do Rio São Francisco, com ações de contenção de processos erosivos e vossorocas, por meio da estabilização de taludes e drenagem da via. Música Música Música